Mas o fato de você ser assim ajuda muito a gente a fazer aula de inglês com você por conta dessa sua sensibilidade sobre a dificuldade humana. Não, é porque ninguém compra aula de inglês. Você compra o cara, você compra o professor. No caso da escola, você compra a propaganda. Ninguém compra inglês, você compra o cara. O que eu mais adoro de receber é os comentários que ando recebendo bastante até no Instagram. Tipo assim, eu sigo um monte de professores de inglês, mas eu quero ter aula com você. Eu sigo um monte de professor de inglês, mas só você falou isso. Eu sigo um monte de professor de inglês, mas você é o melhor. Porque o cara compra eu, não é o inglês. Eu escolhi você por isso. Mas você entendeu? Porque você comprou eu, não o inglês. E eu vou te prover o que é isso. É isso, o professor não sabe se vender. Porque às vezes também nem tem repertório para. É uma coisa de você saber mostrar e colocar o seu melhor e ser autêntico. Autenticidade. Autenticidade. Quando você é autêntico, aí fodeu. Porque ou o cara vai ver que você é muito bom ou o cara vai ver que você é muito ruim. Mas autêntico é o que as pessoas compram. Pois isso é real. Isso é de verdade. Isso eu posso tocar. Isso é material. Então as minhas explicações são simples. Então o cara falou, meu, é 5 horas. Mas é isso que vale a pena. Entendeu? É isso. É a realidade. Eu não paro e gravo o vídeo. Eu estou gravando o que eu estou conversando. Então a pessoa vê que é real. Que é isso que eu penso. Está no certo ou errado. O único conselho, se é que eu posso dar algum conselho dentro de todo esse panorama, é assim, conhece, entenda o que te faz feliz em questão de qual é a sua potencialidade. Não o que te dá prazer. Quais são as suas maiores potencialidades e trabalhe nela. Eu sou aristotélico. Tipo, o que você faz bem? Ah, eu jogo bola bem. Então joga bola o dia inteiro, se você puder. Sim. Entendeu? Ah, eu te falei isso. Meu pai perguntou pra mim. E aí, o que você vai fazer da tua vida? Pai, não sei. Eu sei falar bem e pensar bem. Tá, e o que você vai fazer com isso? É isso. O que você vai fazer com o que você sabe fazer? Sim. É basicamente isso. Acho que essa é a maior complicação, a única coisa que eu posso dizer pra todo mundo. Porque aí você, o Spinoza fala da potência de agir, né? Que você, o Elan Vital, que ele vai oscilando. Então você acorda de manhã, você tá horrível, aí você toma um banho, toma um café, já dá uma melhorada. Já dá uma melhorada. Então, o que que te dá essa melhorada? Pra mim é isso. Eu tô ali, tô mal, tô meio quebrado. Ligou a câmera, de repente o Renan se transforma. Nossa, você tá com o pés namorada? Falava isso. Falava, meu, você tá aqui brigando comigo, para, 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 para. Depois você liga a câmera, você fala mó tranquilo com os seus alunos nos ciúmes. Eu falo, cara, é diferente. É diferente. Eu tô trabalhando e pra mim é uma coisa que me faz bem. Discutir não me faz bem, mas isso me faz bem. Então como é que o Renan tá triste e em cinco minutos ele tá gritando no microfone? Subiu a potência de agir. Não quer dizer que eu estou feliz pra caralho. Gosta do que faz, né, Renan? Oi? Mas gosta do que faz, né? Não, é porque você gosta de... A gente gosta de fazer as coisas bem. A gente gosta de ter uma utilidade, de sentir que alguma coisa tá dando certo. Então se você é bom jogando bola e você tá jogando bola, a probabilidade de você se sentir feliz é grande. Sim. O problema é quando você tá fora do seu quadrado ali. Quando você é um peixe no meio da areia, aí lascou. O peixe no oceano ele dá o jeito dele, mas na areia ele não dá. A lição foi lá na lição hoje, né? Não vou pegar aqui a lição agora. Relaxa. Relaxa que você tem um professor que em 20 minutos mata a situação. Eu sei. Tchau. 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 Tchau.